Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia mais que abençoado, mais do que próspero, independente de onde vocês se encontram agora. Galera, já vou iniciar esse vídeo aqui, primeiramente agradecendo a todos vocês aí, entendeu, que entraram em contato comigo, alguns autorizou, entendeu, deixar aqui os prints da conversa, entendeu, vou deixar aqui alguns prints. Muito obrigado mesmo pelas palavras, dá para perceber que o trabalho está sendo bem feito e muitos de vocês estão conseguindo pegar a visão. Mas antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Não é inscrito no canal ainda? Corra lá que já dá tempo, entendeu, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like aí no final do vídeo. Galera, primeiramente aqui, entendeu, muito agradecido aqui, ó, o parceiro que mandou a mensagem aí, ó, fala Marcão, meu amigo, beleza, saldo da primeira parte iniciada hoje às 6h20 da manhã, acho que foi bom, 13 viagens, normalmente começa às 5h30, com certeza chegaria nos 230 na primeira fase. Valeu pelas dicas, pelo, valeu pelas dicas, meu caro, o canal está muito bom, pô, legal, parabéns, isso aqui é bacana, pô, isso aqui, entendeu, isso aqui que dá força para a gente continuar. Um outro parceiro deixou uma mensagem no Instagram, deixou o print dele aqui, entendeu, agradecendo também, esses dois parceiros são daqui, esse terceiro parceiro aqui, entendeu, é de fora do interior de São Paulo, também está tentando colocar algumas dicas que eu dou aqui lá na região dele e está dando certo. Então, graças a Deus aí, entendeu, as dicas que eu estou passando aqui, querendo ou não, está ajudando, nem que seja um ou dois, três, mas está ajudando. Foi o que eu estava falando hoje com o parceiro, o Clebão, parceiraço mais do que irmão, esse cara é, esse cara é fora da curva, show de bola mesmo, é um cara que sempre quando eu preciso, o cara sempre estica a mão ali e ajuda, entendeu, sem, sabe, sem questionar nada. Clebão, estou precisando de você para ajudar um parceiro, o cara corre lá e ajuda, então parceiraço, um abraço para você e para sua família, meu amigo. Estava falando com ele hoje, ele mora no interior, então é um cara que todos os dias ele faz o seu valor rapidamente, por quê? Ele sai de lá do interior e vem rodar aqui na grande São Paulo, entendeu, como o Japa faz, por exemplo, o Japa faz isso, o Japa sai de lá e vem rodar aqui em São Paulo e consegue fazer um bom valor. É isso que eu falo para alguns parceiros, entendeu, de repente sua região é ruim, em vez de você ficar chorando no grupo do WhatsApp, chorando o dia inteiro, pô, está ruim, está isso, está aquilo, bim, bim, bim. Você já tentou mudar suas estratégias? Se tem dois destinos no dia, joga um destino, entendeu, para uma região aqui de São Paulo e vem embora, pô, e usa o seu último destino quando você voltar para casa. Tenta fazer isso, tenta mudar suas estratégias, em vez de ficar chorando, reclamando, falando que não dá isso, que não dá aquilo, a gente tem que tentar mudar, porque não adianta na vida a gente ficar só chorando, só reclamando, só murmurando, entendeu, porque choros, entendeu, não vai pagar a sua conta, lágrimas, entendeu, a gente sempre fala, lágrimas caem e vão, entendeu, caem e vão, entendeu, então assim, não fica chorando, reclamando, tenta buscar alternativas, tenta mudar, porque todo dia aqui é uma estratégia diferente, pô, o que você fez hoje, amanhã já não vale de mais nada, porque amanhã são outros passageiros, é outro bairro, é outra rotina, é outra, amanhã de repente pode estar chovendo, como não pode, entendeu, é uma série de coisas que mudam, saia hoje, bola a sua estratégia, chegue em casa, amanhã bola outra coisa, entendeu, para você tentar levar para casa o que seja um pouquinho, mas tem que levar, é aquilo que eu falo, o aplicativo está pegando 50, 60, 70% de taxa, está pegando, mas é o que você tem no momento, é o que você faz, você tem que tentar tirar proveito em cima de alguma coisa, mas o que eu falo tirar proveito não é com macete, não é com nada errado, entendeu, o seu macete que eu falo é aquilo que eu sempre falo, é o macete do conhecimento, certo, tentar buscar experiência, tentar encostar em parceiros que já tem uma experiência no aplicativo, entendeu, que vai te dar ali ó, uma visão, entendeu, vai te mostrar um ângulo melhor, então faça isso, eu fico muito feliz por esses parceiros aqui ó, felizes da vida, muitos deles, entendeu, não faziam esses valores até meio dia e estão conseguindo fazer, entendeu, aqui ó, um 190, outro 200, 150, não importa, entendeu, você tem que tentar buscar, nem que você chegue meio dia e você fala, pô, eu fiz sem conto, mas eu tentei, eu tentei, mas eu não consegui, mas pelo menos você tentou, teve a força de vontade de tentar, amanhã você vai tentar de novo, não consegui, não tem problema, amanhã você tenta de novo, uma hora você vai acertar, você entendeu, e quando você pegar e acertar, você vai chegar, agradecer, entendeu, a Deus, entendeu, chegar em casa, agradecer, bolar a sua estratégia para você conseguir ficar sempre nessa rotina, entendeu, não deixar a peteca cair, porque se você deixar a peteca cair, ferrou, entendeu, então assim, se apegue em caras que já tem uma experiência, se apegue naquele cara, entendeu, que não fica o tempo todo murmurando, reclamando, aplicativo tá ruim, tá ruim, mas outra coisa aqui, só para encerrar, saia com cautela, saia com segurança, com segurança, não saia parecendo um boi brabo, entendeu, saia de manhã, abriu a porteira, saia parecendo um boi brabo, parecendo um louco, apertando o dedo e pegando tudo, calma, calma, muitos de vocês às vezes é assaltado, ou vem aí perder a vida, por quê? Porque saia parecendo um boi brabo, o cara tá aqui parado, vou dar um exemplo, o cara sabe que Suzano é perigoso, aí toca uma corrida de 150 reais para Suzano, aí o cara bate o dedo e vai embora, mas você sabe rodar em Suzano? Você sabe rodar? Você conhece alguém de lá? Você sabe como você vai fazer para voltar? Você sabe qual é a região mais próxima? Não sabe, de repente eu vou ser assaltado em um caminho, quando chegar lá perde a vida, por quê? Chegar lá, você vai ver uma outra corrida boa, vai ficar rodando lá na região e não conhece, então assim, vá para lugar que você conheça, entendeu, ou busque, buscar informações, por exemplo, foi para Suzano, pô e agora, como que eu faço para voltar? Qual a região mais próxima? Tenta voltar para Ribeirão ou voltar para Mauá, eu falo quem é daqui, tá, Ribeirão ou Mauá, chegou em Ribeirão, tenta cair em Mauá até chegar aqui, você entendeu? Não adianta você tentar jogar lá de Suzano para cá direto que não vai dar nada, você vai ficar só parado, reclamando o dia inteiro no grupo de WhatsApp, então pega, bola a sua estratégia hoje, chegou em casa, deu certo, agradece, erga a mão, no outro dia bola a sua estratégia de novo e vai para cima, então fico muito feliz por vocês aqui, muitas das vezes vão falar que não é muito, ah, o cara fez 200 reais até meio dia, pô, não importa cara, você tem que fazer o que é suficiente para você, não vai pelo cara, o cara vai chegar para você e falar, pô, 150 reais até meio dia só, pô, mas eu vi lá que o cara faz 700 reais lá até 3 horas da tarde, pô, lá é uma realidade, o cara tem um esquema de trabalhar, você é totalmente outro, não compare a sua região com a região do próximo, é aquilo que eu sempre falo, você tem que assistir o vídeo para tentar tirar alguma coisa dali que você possa acrescentar no seu dia, ah, de repente eu saio 7 horas, pô, mas eu vi com o cara saindo 5 horas da manhã, aí ele falou que tem demanda, custa eu tentar? Tenta sair às 5, pô, o cara falou que 3 horas da tarde é quando o bicho começa a pipocar, tenta sair às 3, tenta mudar, entendeu? Pô, aqui na minha região não toca nada, é ruim, mas eu vi que o cara lá em São Paulo, o cara vai para São Paulo todos os dias, vai para São Paulo, você tem que arriscar, você tem que meter a cara, pô, não adianta você ficar estagnado, só reclamando que você não vai conseguir nada na vida, nada, isso não é só no aplicativo não, isso é na vida, entendeu? Não adianta você ficar só reclamando sentado que você não vai conseguir nada, você vai ser sempre aquele zero à esquerda, sempre aquele zero à esquerda, entendeu? Sempre aquele cara encostado, que vê todo mundo progredir e você ficar estagnado na mesma, entendeu? Sabe, sempre de braço cruzado, aí você vê, pô, o cara trocou de carro, pô, o cara vai viajar, e você sempre aqui, estagnado, chega ao final de ano, caramba, queria ir na praia, mas não tenho dinheiro nem para pôr gasolina no carro, não, não seja um cara assim, entendeu? Um cara que só observa, mas não tem atitude, entendeu? Para dar o primeiro passo, para ir para cima, e aqui tem muitos motoristas que é assim, só reclama, só murmura, mas o cara não tem aquela coragem de dar o primeiro passo para tentar buscar, porque dá para fazer sim, dá para fazer, fico feliz pelos prints, foi até bom vocês mandar os prints aqui, entendeu? Fico muito feliz mesmo, porque às vezes você fala que dá para fazer 200, que dá para fazer 300, que dá para fazer isso até meio dia, muitos acham que é conversa, ou muitos acham que você está aqui, entendeu? Ah, e para se engrandecer o ego, eu não preciso disso, pô, eu sou isso aqui que eu sou com vocês, entendeu? Se for para falar, para chamar a atenção do cara do grupo, eu vou chegar lá e vou falar para ele, só para chamar a atenção do grupo, eu chamo, se for para chamar a atenção do vizinho, de quem for, do meu parceiro, não importa, cara, é aquilo que eu sempre falo, se eu tiver para falar, eu vou chegar e vou falar, entendeu? Queira você goste ou não goste, queira você, quer falar comigo, beleza, não quer, meu, problema seu, mas eu vou falar, melhor do que ficar se escondendo, entendeu? Sabe, aqui escondidinho, entendeu? E só falando na moita por trás, não, é melhor falar na sua cara, mesmo que você não goste, entendeu? Pô, você fala, caramba, o cara chegou, deu aquele tapa, aquele tapa que eu falo palavras pesadas, mas de repente, quem sabe você acorde, melhor do que ficar fantasiando ou alisando, tentando passar a mão, mascarando uma coisa, entendeu? Que não existe, pô. Como eu falei para o parceiro esse dia do interior, falei para ele mesmo, falei, cara, arruma um trampo porque isso aqui não dá mais para você, falei para o parceiro, falei, isso aqui não dá mais para você, arruma um trampo e faça isso aqui aos finais de semana, por quê? Porque o cara mora no interior, é outra realidade, lá não toca, lá não tem demanda, não adianta eu ficar falando para o cara, não vai para cima, que você não vai, não vai conseguir, tem uma maneira dele conseguir? Tem, saindo de lá, eu já falei isso para ele algumas vezes, mas o cara não sai, fazer o quê? Sai de lá e vai rodar em uma outra região, entendeu? Quem sabe você consegue fazer alguma coisa, de repente uma corridinha que você pega ainda, entendeu? E umas 4, 5 corridas que você faz aqui, você já faz seu dia, entendeu? Já pegou uma corridinha legal, bacana, é isso, mas cada um, cada um, entendeu? Se tiver para falar, eu vou falar, e é isso, fico feliz, muito feliz mesmo por vocês que conseguiram, parabéns para vocês motoristas novos que estão chegando, ainda que eu estou vendo que está chegando, está muito motorista novo aí entrando, está chegando aí no mundo dos aplicativos, e aquilo que eu sempre falo, não entre com a cara e a coragem, busque conhecimento, entendeu? Para você não cair na boca do lobo lá fora, porque lá fora está complicado e está feio. Beleza, galera? Muito obrigado, entendeu? Pelas mensagens de apoio, entendeu? De incentivo, desejo tudo de bom para vocês, que vocês continuem alcançando a meta de vocês, todos vocês inscritos do canal. Então, é isso, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, gostou do vídeo? Deixe aquele famoso velho like aí para nos fortalecer, se for inscrito no canal, corra lá e já se inscreva. Um abraço e até uma próxima. Fui!